Boa noite, Lucas. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Alguns estudos mostram que o condutor utilizando o VivaVoz ou o Bluetooth se sente mais confortável em relação ao segurar o aparelho em um momento que exige 100% de atenção. E este é o perigo, pois o condutor com esse comportamento deixa de ver os retrovisores, deixa de valorizar alguns riscos e não reage a sinalizações e, no caso de algum imprevisto, praticamente não há nenhuma reação. Ou seja, ouvinte, o uso do sistema Bluetooth é ainda mais perigoso do que usar o celular de maneira tradicional ao dirigir, pois cria uma falsa percepção para o condutor em acreditar que tem mais habilidade do que realmente tem, por estar com as mãos livres para dirigir. Isso cria uma sensação de falsa segurança, ouvinte, o que permite atitudes imprudentes ao volante. É necessário lembrar que a habilidade cognitiva global está comprometida, pois não adianta ficar com as mãos livres, sendo que a conversa ao telefone é carga mental. Portanto, o comportamento de dirigir não pode envolver somente a habilidade motora, ou seja, não é somente o fato de estar com as mãos ocupadas, segurando o aparelho que compromete a sua segurança enquanto dirige. Claro que as duas mãos ao volante é um fator fundamental no caso de um imprevisto no trânsito, ouvinte, mas usar o aparelho compromete a sua atenção a tudo o que ocorre no trânsito e que você deveria estar atento para não comprometer a sua segurança. Além disso, ouvinte, para piorar a situação, muitas pessoas entendem que é permitido usar o VivaVoz ou o Bluetooth, pois, caso contrário, os veículos não poderiam sair de fábrica já com esse dispositivo. Precisamos desconstruir essa ideia, ouvinte. Muitos acessórios e dispositivos vêm originais da fábrica nos automóveis, mas não têm nada a ver com a segurança, mas sim têm o objetivo de chamar a atenção do condutor para a compra do veículo, somente. Um exemplo para compararmos, amigo condutor, além do Bluetooth, é a velocidade que o seu veículo pode atingir. Alguns veículos chegam a atingir mais de 200 km por hora e são vendidos aqui no Brasil, onde a velocidade máxima é de 120 km por hora. O encosto do braço entre o banco do motorista e do passageiro é um item que vai contra toda a regra da forma correta de dirigir, que é usar as duas mãos ao volante. E assim são inúmeros itens, ouvintes, que você deve saber fazer essa avaliação. Nem tudo que está no carro, vendido como um dispositivo a mais, é ideal para a sua segurança. Entenda, assim como na sua vida pessoal, muitas coisas você até pode fazer, mas sabe que não deve, não é mesmo, ouvinte? E com relação à sua segurança no trânsito, é a mesma coisa. Tem muita coisa que você pode fazer porque está ali, disponível para você. Mas você, ouvinte, como um bom condutor responsável, sabe que não deve. Um abraço e uma semana com muita segurança a todos.